Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre a nossa seladora contínua Casme 420. A máquina é muito simples para utilizar e bem intuitiva. Após ligar a máquina na tensão 220, nós ligamos pelo botão lateral e o painel vai acender. Na sequência, apertando o botão liga, a máquina já vai começar a girar e nós controlamos a velocidade pelos botões mais e menos, diminuindo e aumentando a velocidade. Em sequência, ligamos o aquecimento e depois a ventoinha do resfriamento. Para controlar a temperatura, é nesses dois ajustes das laterais, com a seta para baixo e para cima. Então, essas são as funcionalidades do painel. Depois, para ajustar a velocidade e também a temperatura para cada tipo de embalagem, nós precisamos identificar a velocidade primeiro. Aqui pelo painel, ligamos a ventoinha, aciona a luz, o aquecimento para acionar o painel e vamos regular a velocidade. Então, eu vou passar uma embalagem para a gente fazer esse teste. Aqui ela já estava regulada, então ela fez uma selagem e eu identifiquei que essa velocidade de trabalho está de acordo. Então, nós vamos regular a temperatura. Aqui no painel, ela está regulada com 110 graus. Pressionando, ela aparece a temperatura programada. Essas duas luzes vão indicar, em vermelho, que ela já está pronta para ser selada. A verde é a resistência ao momento que ela liga. Então, eu já identifiquei uma velocidade. Por ela já chegou na temperatura, a luz vermelha indica que ela está pronta. Então, nós podemos seguir na sequência com a selagem. Lembrando que esse modelo portátil, é recomendado sempre apoiar com a mão a embalagem para ajudar nesse processo. Se eu quiser uma produção maior, mais rápida, nós vamos aumentar a velocidade, levá-la ao máximo. Mas quando nós alteramos a velocidade, uma velocidade mais rápida, precisamos subir a temperatura. Eu vou aumentar a temperatura para 120 graus. Aqui ela programou a 120. A resistência ligou. E assim que ela chegar na temperatura de 120, podendo fazer um novo teste. Aqui, eu vou fazer uma selagem em uma embalagem um pouco maior, que precisa de um apoio melhor. Então, eu vou diminuir a velocidade para melhorar a funcionalidade da máquina. Ajustando aqui pelo painel uma velocidade menor. E, automaticamente, o aquecimento, eu vou também baixar um pouco a temperatura. Vou regular para 100 graus. Ela já está regulada, ela está em 115, e ela vai desligar a resistência. E, assim que chegar na temperatura programada, eu vou testar em uma velocidade menor. Então, aqui, com essa embalagem um pouco maior, ela não tem uma limitação em largura da embalagem. Pode ser uma embalagem menor ou mais larga. Então, nós apoiamos a embalagem. Na sequência, eu vou fazer um outro também. Lembrando que esse ajuste, a sobra da distância da selagem mais para baixo ou mais para cima, pode ser regulado pelo ajuste de entrada que tem aqui na lateral da máquina. Um outro ajuste também que nós precisamos se atentar é, abrindo aqui a máquina, nós temos acesso ao teflon, que faz a proteção para que não queime a embalagem com a resistência. Ele se chama cinto teflon. E aqui, a roda de pressão de selagem, que ela faz a marcação do formato da selagem. Um ajuste, ele já vai de fábrica com essa distância aqui entre os blocos, para embalagens comuns de uma micra menor, micra 12, 15. Mas, quando for utilizar em uma embalagem que tem uma espessura maior, ou até mesmo uma embalagem que tem alguma gramatura que precisa de um ajuste melhor, nós podemos apertar esse rolo. Quando precisar desse ajuste, para abrir um pouco mais esses blocos, tem que ser feito por esses dois parafusos. Um aqui na parte desse lado, e o outro desse lado. Apertando esse parafuso, os blocos sobem, se distanciando, e soltando ele, no sentido anti-horário, eles se aproximam um pouco mais. Esse ajuste pode ser feito tanto no bloco de aquecimento, quanto aqui no bloco de resfriamento. Assim que finalizar a utilização da máquina, precisamos desligar ela de uma forma correta, que seria, primeiro, desligando o aquecimento, para que as resistências parem de aquecer, e deixando a ventoinha ligada, para que esse calor se dissipe de forma uniforme no cinto teflon, e não desgaste ele de uma forma prematura. Desliga o aquecimento, e deixa a ventoinha ligada por mais uns 10 minutos, depois desliga a ventoinha, e na sequência pode desligar a máquina totalmente. Pessoal, essa é a nossa seladora Casme 420, uma seladora contínua, simples de utilizar e de fácil manuseio. Qualquer dúvida, nós ficamos à disposição pelo nosso 0800.